E o Foca no Enem conta com diversos professores, com diferentes experiências, de diversas idades, de todas as matérias, a gente conseguiu aí contemplar todas as matérias que caem no vestibular, no Enem, enfim. E uma das professoras desse cursinho popular via rádio é a Marina Alves. Ela é da Biologia, gente, ela é bióloga. Antes dela vir falar aqui comigo, ela estava numa reunião aí resolvendo, junto com os outros professores, os conteúdos e como dar dinamismo aí, né, para essas aulas via rádio, já que a gente não tem o recurso visual. Bem-vinda, Marina, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Já quero dizer que estou muito feliz de fazer parte desse projeto tão abrangente e que pode vir ajudar muitas pessoas, né? Então eu vou ministrar a Biologia, né, que é minha grande paixão. E espero poder contribuir aí o máximo possível para que, através do ouvir, né, os alunos consigam assimilar o conteúdo, que não é fácil, né? Sim. É que, às vezes, um livro é tão inacessível, né, o material... Aliás, livros estão querendo tornar mais inacessíveis ainda, né, aproveitando o gancho aí. Querem taxar ainda mais o livro. Isso é uma outra luta que teremos pela frente. Mas, às vezes, esses conteúdos, os impressos mesmo, ou esses cursinhos que são pagos, enfim, torna ainda mais distante o sonho de entrar numa faculdade, entrar numa universidade pública, né? Então, o áudio é mais um recurso que a pessoa pode estar no ônibus, no transporte público, né? Em qualquer lugar que ela estiver, ela pode estar acompanhando esses conteúdos, que além da Rádio Difusora também serão podcasts aí, né, dentro do portal JJ. Marina, já quero, né, te agradecer já de cara, mas eu queria saber de você qual sua relação aí com a educação popular, na verdade, né? Porque quando você presta vestibular, vai para uma universidade, se forma, tem sempre aquela coisa que o mercado te cobra, né? Não, tá formado, agora tem que ganhar dinheiro, agora tem que conseguir emprego, e os próximos passos dizem mais respeito à carreira, né? De você crescer na carreira aí, do que, na verdade, você voltar para a educação, né? Voltar aí para aquele início, que é aquele passo antes de entrar na universidade, né? Como que foi essa escolha para você? Bom, eu vim de cursinho popular, né? Eu fiz Chico Poço no ano de 2014, 2015, e eu não entrei numa faculdade pública, mas através do ProUni, que é uma ferramenta, assim, eu acho essencial hoje, como o Sisu também. Eu consegui a bolsa, né, na faculdade de Unip, aqui mesmo de Jundiaí, e assim, sou muito feliz, porque o que eu tive, né, essa oportunidade foi por causa do CP, né? Que lá você cria laços com os alunos, você cria uma família de verdade, os professores te apoiam. E desde que eu saí do cursinho e entrei na faculdade, eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Quando eu puder, eu quero retribuir aquilo que eu tive, porque eu sei que não é fácil pagar um cursinho. Às vezes, o preço é até de uma faculdade. Então, eu acho essencial, né, pessoas que aderem a essa questão da educação para ajudar outros, né? E quando, tanto quando eu escolhi essa faculdade, esse curso, a pergunta que eu me fiz foi, se eu tivesse que dar aula, do que eu daria? E aí, eu não tive dúvida de que era biologia, né? Então, eu dei aulas particulares, hoje com o Covid tá bem difícil mesmo, né, esse isolamento. Mas eu adentrei no cursinho Emancipa, né, esse ano. E aí, esse ano já começou com tudo virtual e aí a gente tem que se reinventar, né? É tudo muito novo para mim, mas eu acho que essa vontade de querer ensinar aquilo que você ama acaba se tornando um pouco mais simples, né? E a educação, né, pegando o gancho também que você falou da taxação, né, dos livros, eu sou uma leitora, né? Eu faço parte de um clube de livro, então, eu tô sempre lendo e o livro já não é barato. Eu procuro livros na minha área também e é muito caro. Então, é muito complicado, né, esse assunto é bem delicado, mas eu acho que o que a gente puder fazer para ajudar esses alunos carentes, que estão precisando de conhecimento, de ensino, eu acho que a gente tem que ajudar mesmo, seja por rádio, via internet, o que for possível, né, para cada um. É legal você falar que fez faculdade paga com bolsa, né? Eu também, eu fiz Anchieta, né, estudei lá, fiz direito. Na minha época não tinha Enem, não tinha ProUni, não tinha esses acessos, né? Eu lembro que eu saí da faculdade com uma dívida enorme, assim, né, enfim, todas essas questões, porque eu não era uma pessoa que podia fazer uma faculdade particular, né? E ainda não tinha esses mecanismos. E esses mecanismos também a gente tem que defender com unhas e dentes, né? Todo mecanismo que ajuda você a ter uma bolsa, que ajuda você a ingressar, ainda que numa universidade particular, e te ajuda, né, de alguma forma a ter acesso àquilo, é extremamente importante. Eu sempre falo de olho que, mesmo a gente, né, que já passou pela faculdade, já tá no mercado, enfim, a gente tem que lutar, né, pela educação no Brasil como um todo, né, Marina? Porque nenhum direito está garantido, né? Absolutamente nenhum direito está garantido, né? E os direitos que a gente tem hoje são vindos de muita luta, né? Essa coisa do ensino público, pró-Uni, enfim, a gente tem que ficar bem atento. Você fala de biologia e você já falou, ah, não, daí nós entramos nesse momento e teve que se reinventar, né? Reaprender a dar aula sem ter aquele contato físico, que é tão essencial para o compartilhamento de conhecimento. E biologia está sendo muito necessária nesse momento, né? Eu falo que eu tenho conhecimentos que são para além do vestibular, acho que todos, né? Para além de responder um questionário, né, responder prova para entrar numa faculdade, seja para o Enem, para outro vestibular, é para a vida, né? Eu falo que a gente tem que reaprender para não passar vergonha no textão do Facebook, para começar, né? Exatamente. É, a biologia hoje, a gente consegue ver ela mais nitidamente, porque devido a essa época que a gente vive mesmo, né? E então, isso é, assim, os biólogos, na verdade, ficaram ensandecidos quando aconteceu toda essa pandemia, porque a gente consegue ter voz e mostrar o nosso trabalho, né? Porque, infelizmente, dentro da biologia ainda tem muitos tabus, tem muito preconceito, né? Às vezes, dentro da família, ah, mas você vai fazer biologia, né? E olha o quão necessária é essa disciplina, né? Lógico que nem todo mundo vai escolher essa área, mas eu acho que entender o funcionamento do nosso organismo e do que a gente não enxerga, que é um vírus, ele é muito essencial. E a gente vai tentar também fazer um bate-papo, né? Sobre a fisiologia desse novo vírus que a gente está enfrentando e tentar deixar isso palpável, né? Porque a biologia em si, sem um desenho, sem uma lousa, é difícil. Mas a gente vai fazer o possível para tentar passar a ideia do que é esse mundo, né? É, e eu acho que... Não posso usar, felizmente, essa palavra, porque ela não cabe nesse contexto que a gente vive, mas, de alguma forma, este momento que a gente vive também dá recurso para essa conversa, né? Porque como essa pandemia está fazendo parte da vida de todo mundo, toda hora é notícia, alguma coisa muito técnica relacionada a vírus, enfim. Os biólogos estão, né? Nas redes sociais, nos meios de comunicação em massa, falando o tempo todo. Então, é um gancho, porque eu acho que, às vezes, as pessoas, elas não... Elas se sentem muito distantes do conhecimento, né? Você falar de biologia, sei lá, dois anos atrás, um ano atrás, era uma coisa muito distante. Para que eu preciso saber isso? Eu nunca vou usar, né? Essa é uma brincadeira que eu sempre faço, porque eu fui essa aluna. Para que eu vou desaprender isso? Eu nunca vou usar, né? E agora a gente percebe como a química, a biologia, tudo, né? Todas essas matérias que a gente via, só como a gente tem que decorar para a prova, como elas são vitais para a nossa vida em sociedade, né? Para nossas relações, né? Na verdade. A gente conseguir se comunicar e conseguir realmente entender o que está acontecendo, né? É, realmente. Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, falei, ah, matemática para quê, né? Eu, na Exato, sempre fui péssima. E aí, quando eu tive matemática, eu falei, meu Deus! Então, está tudo interligado, realmente, né? Eu tive química, eu tive matemática, a gente viu um pouquinho de física. Então, a gente sofre um pouquinho para entender algumas disciplinas, o porquê que eu preciso, mas ela está ali. E se ela está ali, ela é necessária, né? É lógico que a biologia, como diversas disciplinas, tem isso, né? Mas para que eu vou usar isso na vida? E quando a gente se depara com esses momentos, a gente vê, poxa, eu realmente precisava entender pelo menos o básico, né? E o legal é que, apesar das pessoas não conhecerem muito, elas estão indo atrás. Minhas amigas falam, ah, mas eu estou tentando investigar o que é esse vírus, o que eu posso fazer, e as pessoas começaram a se reeducar na vida, né? Sim. De higiene, né? Você se preparar para algo que você não está vendo. Então, é realmente isso mesmo. E as pessoas não tenham medo de conversar com a gente, né? Porque não saber não é vergonha para ninguém. A gente vive aprendendo todos, eu mesmo aprendi muito com esse vírus, a gente vive aprendendo, né? Então, acho que a gente tem que ir atrás do conhecimento mesmo que não seja da nossa área. É, eu falo que quanto mais, a gente só consegue questionar e perguntar a partir do momento que a gente começa a conhecer, né? Se a gente não conhece nada, sequer a gente tem dúvidas, né? E eu falo muito agora, né? Tipo, vamos aprender para a gente começar a questionar. É tão importante, só o questionamento traz conhecimento, na verdade, né? De nenhum outro modo, o conhecimento, ele é tão absorvido quanto diante de uma pergunta sua legítima sobre alguma coisa, né? Então, o porquê é isso, né? Então, e aí você tem recursos, e hoje você tem recursos e ferramentas aí para saber onde pesquisar, né? Para ir atrás, tem muitos profissionais na internet, muitos profissionais dispostos a falar, e isso é extremamente importante em todas as idades, né? Mesmo para quem não vai prestar vestibular. O que você está esperando do curso? Me conta, quais são as suas expectativas aí para esse curso? Ó, eu espero de coração mesmo que a gente consiga fazer a diferença, né? Alcançar o maior número de pessoas possíveis, alunos, né? E que essa ferramenta chegue nas pessoas, né? Eu mesma, particularmente, divulgar, né? Todo esse projeto, assim, feliz que está acontecendo, né? Apesar desse momento ruim que a gente vive, a gente conseguir coisas boas como esse projeto. Então, eu espero que muitos alunos possam tirar proveito e que a gente consiga, de fato, ajudar eles, porque só o fato da gente saber que tem pessoas nos ouvindo e que a gente pode, assim, de forma de sementinha, né? Como a gente aprende na vida, colocar isso nas pessoas de querer estar ajudando também a todos que puderem e que a gente consiga ter sucesso mesmo e que vai ser uma gratificação enorme. Para mim, pelo menos, já está sendo. de poder ensinar aquilo que eu amo. É muito legal isso. Eu acho que já é um sucesso só pela união dos professores, né? Os professores já estão em cursinhos populares, já estão nessa luta. A rádio é só mais um componente dessa luta que a gente não pode perder de vista, né? Que é a educação. Porque, como eu venho reiteradamente dizendo, é uma pauta civilizatória, né? É uma pauta sobre educação. É o pilar básico, né? Sem educação, a gente volta para trás, né? Literalmente. Sim. Marina, professora Marina, muito obrigada. Muito obrigada. A gente se vê agora nas aulas. Eu já estou falando para os professores que eu vou acompanhar tudo. Quem sabe, eu não faço mais uma faculdade aí em 2021, né? Acompanhando as aulas, vou dar uma boa reciclada, porque eu saí do colegial em 97, 98, mais ou menos. Então, acho que eu preciso dar uma atualizadinha aí, né? Mas obrigada mesmo. Ah, mas obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, né? Eu agradeço muito, assim, de coração. Obrigada a você por estar mediando tudo isso, né? Por esse projeto. Parabéns, de verdade. E a gente vai se vendo aí, se ouvindo na rádio. Se ouvindo. E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Um beijo para você, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.